Tá estralando nos becos e nas vielas, é o funk da quebrada, barulhando a favela E aí brotinho, brota e pega a receita R.D. Lembra do moleque louco, uma doida da vida Ó linda, mó brisa, de Juliette Q7 A bebezinha pira, mas a mina da antiga não pode abandonar Pé no chão, se segura seu moço Traz broto pro pai, só broto Seleciona só top garoto Traz broto pro pai, só broto Pé no chão, se segura seu moço Traz broto pro pai, só broto Seleciona só top garoto Traz broto pro pai, só broto Lembra do moleque louco, uma doida da vida Ó linda, mó brisa, de Juliette Q7 A bebezinha pira, mas a mina da antiga não pode abandonar Lembra do moleque louco, uma doida da vida Ó linda, mó brisa, de Juliette Q7 A bebezinha pira, mas a mina da antiga não pode abandonar Pé no chão, se segura seu moço Traz broto pro pai, só broto Seleciona só top garoto Traz broto pro pai, só broto Pé no chão, se segura seu moço Traz broto pro pai, só broto Lembra do moleque louco, uma doida da vida Ó linda, mó brisa, de Juliette Q7 A bebezinha pira, mas a mina da antiga não pode abandonar Lembra do moleque louco, uma doida da vida Ó linda, mó brisa, de Juliette Q7 A bebezinha pira, mas a mina da antiga não pode abandonar